E aí gurizada, aqui é o MafoGrafo trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eles trago a unboxing de uma peça, na realidade é um conversor de áudio gurizada de P2 pra USB que eu comprei pra mim usar o meu microfone de mesa no meu Playstation 4 gurizada, porque que eu fiz isso? Porque antes eu fazia live direto do Playstation e isso me gerava um maior alcance de público gurizada, porque muita gente procura live direto do Playstation, tá ali jogando um game tipo o novo Need for Speed, Assassin's Creed e se a pessoa não está jogando esse jogo ou se ela tá, às vezes ela procura por live stream direto do Playstation, então eu vou voltar a fazer live streams, pelo menos por enquanto o canal ainda tá crescendo direto do Playstation, tá certo? E essa pecinha vai fazer com que o microfone de mesa que eu tenho possa ser utilizado no Playstation, eu vou fazer, eu vou abrir aqui pra vocês agora, eu vou abrir essa pecinha, um conversor P2 para USB, eu vou abrir ela aqui agora e aí eu vou ver se eu faço um teste, tá ligado, de gravação de vídeo direto do Playstation usando o meu microfone de mesa Estamos abrindo aí, vamos usar dessa aqui a pecinha, tá ligado, é tipo um pendrivezinho, tá? Não tem muita coisa pra gente ver, USB Virtual 7.1, tá? Eu vou, deixa eu ver aqui, aqui é fácil de abrir, simplesão, vou pegar aqui, tirar a pecinha e mostrar pra vocês Bom, Grusada, aqui a gente conecta, tá? O P2, como é um microfone de mesa que eu uso, ele só vai conectado, acho que é um só aqui, tá ligado? Se eu tivesse um headset, até mesmo o headset de celular dá pra conectar aqui pra gente ouvir Tá certo? Porque a gente tem as funções de mute, né? De mutar, aumentar e diminuir o volume e aqui a gente tem uns ledzinhos que indicam, tá ligado? Se está funcionando, se está com o som desligado ou ligado Eu vou botar agora no Playstation, tá certo, Grusada? E vou conectar o meu microfone e testar com vocês, então, vamos embora Bom, Grusada, cá estou eu já gravando direto do Playstation, tá certo? Se quer uma gravação com o botão Share com o meu microfone já conectado na plaquinha de som Essa é a qualidade de áudio que vocês vão ouvir aqui em diante nas live streamings, tá certo? Eu decidi por fazer lives, pelo menos por enquanto, direto do Playstation, Grusada, que o canal é pequeno, tá ligado? Tá em fase de crescimento O bom do direto do Playstation é que a gente pode conseguir um maior público, tá ligado? Pra assistir as nossas lives Mas, cara, até que o áudio tá bom, tá ligado? Tá de joia Esse é o bom de usar um microfone de mesa, tá ligado? É a qualidade de som que é muito superior a qualquer headset USB Até mesmo headsets P2, tá ligado? Microfone de mesa, microfone condensador é... é top, tá ligado? Mas então é isso aí, Grusada, muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo aí, tá? Eu vou deixar o link da loja onde eu comprei no Mercado Livre aí na descrição Pra quem quiser comprar também a plaquinha de som É uma plaquinha de som 7.1 Não sei, né? 7.1 Não tem nada de ativar 7.1 nela Mas, pro meu propósito, para o que eu queria Vai funcionar muito bem, tá certo? Então é isso aí, beijo nessas náregas maravilhosas Até a próxima live ou vídeo E tchau, Grusada, é nóis Fui! E tchau, Grusada, é nóis